E aí seus vados, beleza? E hoje galera começa mais um vídeo pra vocês de trollagem rapaziada Mano, vocês tem a mente mais periculosa desse mundo, vocês, vocês não são amigo dos meus amigos Sabe por que velho? Vocês sabem muito bem que eu fiz a cirurgia no joelho E velho, todo mundo tá falando pra mim trollar os meus amigos caindo da escada de muleta Só pra ver a reação dele, mano, vocês, vocês não são de Deus E eu também não, por isso que hoje, mano, eu vou gravar essa trollagem Velho, cê mancada, o dia que eu vim visitar os meninos aqui em casa Mano, só teve esse comentário pra me trollar os moleque caindo da escada de muleta Velho, eu como não sou bobo nem nada, também quero ver a reação deles E velho, é agora, mano, chamei o Brunão aqui pra me ajudar Bruno, fala a verdade Mano, eu acho que essa trollagem vai ser uma das melhores, sabe por que? Porque todo mundo tá muito preocupado com você, mano É, mano Precisa falar, o Léo caiu, o Léo já caiu, tá com o joelho fodido Mano, eu acho que o povo vai entrar em pânico, rapaziada Na moral, minhas muletas já tá aqui Eu já tô conseguindo ficar um pouquinho de pé, mas Vou mostrar aqui pra vocês Pra quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, rapaziada Recentemente eu fiz uma cirurgia no joelho, tá? E aqui está meu joelho, mano Não é brincadeira Essa parte aqui não é trollagem, não Tô com ponto mesmo, ó Tá vendo? Mano, então, a trollagem vai ser pesada, mano Porque eu tô machucado, real E eu vou cair, mano Só que eu vou cair de mentira Vou ficar sentadinho no chão O Bruno vai pegar as muletas, pegar no chão e Blau! E você sai correndo e eu falo Mano, o Léo caiu, o Léo tava ajudando ele a gravar Tava descendo, esse cara caiu Isso, tá todo mundo lá embaixo Faz o seguinte A trollagem tá armada Só fazer Vamos, Bruno Você vai me ajudar a colocar no GoPro Muleta Muleta Você vai me ajudar muito Valeu Não, não esquece, ó Aí Vamos lá Segura aqui, você não consegue andar gravando Você grava e anda de muleta Grava e anda de muleta, então Vem, vem, vem Rapaziada, meu pé tá doendo Tipo, pé não, né? O ruim Eu quero ver muito a reação dele Tipo, se eu me tirar por aqui Tá de normal, tá ligado? Tá de normal Tô com medo Tô com medo Eu tô com medo depois Se eu caio de verdade Eles vão confiar mais em mim, tá ligado? Tem isso, mano Vamos fazer o seguinte Eu acho que eu vou cair ali embaixo, ó Aí eu coloco uma roupa aqui na mesa Calma, tá ligado no segundo Tô aqui subindo Oi, Renanzinho Oi, quer te ajuda? Ai, eu pedi ajuda pra você Eu não pedi ajuda pra ninguém Quer mais tá com as mãos pra ocupar? Ai, meu Deus do céu Vai, cara que cai Vai, cara, vai Preciso de muita condensação Pra descer essa escada aqui Galha, tá no leito, suei Você tem que fazer um monte de muleta? Um monte? Você tem a perna já Fiquei cinco meses sem andar Eu só ando com duas Você andou mais que duas? Um monte de muleta? Você falou? Não, tem várias Ah, tá Realmente, rapaziada É ruim pra nem descer isso aqui Mano, você vê que Mano, tem pessoa subindo Pessoa Ui, vou tocar a espiritualidade Não, por favor Tem pessoa subindo Pessoa descendo E vamos preparar Se comprou já E já vamos comprou Porque eu acho que a câmera Já acabou quase descendo Vai pegar meu flaco Pronto, vocês Coloca... É... Eu tô ruim, mas eu sou ruim Eu vou colocar bem aqui Será que eu vou colocar ele bem aqui? Olha ali como tá vizinho Tá bom aqui? Calma Perfeito agora Perfeito Perfeito E ali... Aí você fica tipo desbarajinado Com essa câmera gravando tudo Tá Fechou Vamos lá É... Agora tem que jogar só muleta no chão Vou fazer tipo assim, ó Ai... Ai... Sai... 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 Ai... Oi... Eu só vou gritar lá Eu tava falando que você caiu Tá... Ô... Não sai correndo com a câmera muito escondida Tá ligado, tirada do outro pé Eu não vou descontar Olha aí Tá... Vai... Um... Dois... Três e... Eita... 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 Mano... Ei... Ô... O Leo caiu 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 Não me enxer Aaaaaaaay León I viamo Espera Eu estou Deixa eu olhar Deixa eu passar Não me enxer Não veio nada Calma Não me enxer Nem saiu os pontos Calma Vamos botar a perneta Nossa, meu coração, diabo! Liga pra minha mãe, mano! Liga pra minha mãe! Coloca a perna no chão devagar! Não consegue, não consegue, não consegue! Ai, ai, ai! Liga pra minha mãe! Eu não perdi nada, eu tô segurando aqui, ó! Caralho! Caralho! Nossa, parecia minha filha caindo, mano! Você que é aquele fã do médico que te atendeu? Que fez cirurgia? Mano, minha mãe tem, velho! Liga pra ela! Liga pra minha mãe, mano! Meu Deus do céu, meu senhor não tá aqui, velho! Pelo amor de Deus! Ele sonou tudo os pontos, velho, na moral! Por que você tá filmando? Aaaaaaah! Aaaaaaah! A gente tem arrepia do malandro! Ai, 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 eu tô falando de verdade! Vai se ver! É brinx, é brinx, é brinx, é brinx! Ai, ai, eu tô doando de verdade! Não, sabe o que que aconteceu? Quando minha filha ca... Quando a filha da gente ficou... O meu coração foi... Aaaaaaah! Ele caiu lá, enroscou a cabeça! E eu queimei... E eu queimei no ferro! Paz que eu não matou aqui, vai doer! Acabei de passar aqui que ele desceu igual um velho! Essa mulher! Pô, parece ser um cavão inscrito, mano! Aí a gente fala assim... Grava uma plástico caindo da escada! Porque eu falei que tava com medo da escada, né? Mano, foi ele! E o Bruno? Eu falei, eu falei no começo do vídeo! É, ninguém ia criticar! Ele vai chegar... Ah, levanta logo daí! Ah, sacada! Vai ser de verdade, vai ser de verdade mesmo! Tomara que você chorar! Foi legal, né? Mas que a Torne enviar, você... Você conseguiu... Porra, eu lembrei por conta! Eu não conseguia... Você acha que... O cara fica nervoso, não consegue explicar! Você vai falar assim... Dá uma pressão no cara! Eu não sei, tem nem nada dessas coisas! É, lógico! Daí você não fala! Tem que ficar gritando assim... Aaaaah! Ai, meu Deus do céu! Pega gelo! Nossa, eu fui lá com a minha perna! Pegou gelo lá quando eu quebrei! Fiz a trolagem de vocês! Pelo menos, você avisou, é eu que eu vou amar! Não, cara! Eu vou jurar! Foi em todos os dias, filho! Ah, bate uma luz! É verdade! Agora é verdade! Vamos ver se você consegue agora! Ah, eu consigo, mas... Conseguiu cair, mas conseguiu! Puxa saco! Ah, toma! Vai, ô! Ah, mano! Foi nervoso que o cara... A rapaziada pediu, mano! Tipo... Eu sou ruim de fazer! Eles são ruim de pedir! Não, não é mesmo! É que hoje cedo eu já tomei um susto! Como é que... Ô, você não quer? O Thiago tá aqui atrás de você, ó! Tampou tudo no meu campo de visão, né? Eu tô aqui essa bosta aí! Eu tô lutando! Mas o Thiago tampou tudo aqui! Como é que o Thiago pegou sua perna? Porque eu tava tentando baixar sua perna e sabe... Chegou! 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 Como é que caiu a perna levantada? Como é que caiu a perna levantada? Não sabe nem cair! Eu caí, levantei a perna! Eu caí, levantei a perna! Eu caí, levantei a perna! Eu quase ia cair assim, ó! Eu caí! Ah! Eu nem caí! Eu já tava no chão! Eu só bati a muleta, assim, ó! Não sabe nem fingir um morro! Ai, ai, ai! Meu dedinho aí, caralho! O Grito! O Grito foi bom, né, mano? Eu tava no quarto, mano, meus dedos, mano! Eu tava programando o vídeo da minha filhinha pra sair hoje, mano! É, você me deu uma besta! Mercenário! Eu vou... Caralho! Me põe ou não desgraminha? Vou buscar o spray de pimenta ali, eu quero ver você correr agora! Mas coloca bem na ferida! Nossa, imagina! Só por causa disso, você tá ferrado comigo! Não, não! Eu vou... Eu vou aprontar uma com você! Não, para lá! Não tem nada! Eu acabei de pensar num negócio aqui, você vai ver! Eu, com a dó do seu, falei... Nossa, coitado, Leozinho! Vou montar um... Um arguilinho pra ele! Monta! Monta lá! Então, por isso, você mereceu tudo! Você mereceu, tá? Se você não mereceu isso, você vai merecer trollagem pior! Nossa, parece que eu me ferrei fazendo esse negócio aqui! Vamos desligar aqui a GoPro! Ah, mano, foi legal, mano! Na moral! Foi nervoso! Atuação Rede Globo! Mano, esse vídeo aqui ficou pra história, mano! Nossa, eu sou muito bom ator, velho! Agora eu tô furido! Porque o dia que eu quiser... Eu precisar... De ajuda? Se eu cair e precisar de ajuda... Segura aqui, pronto! Ai! Ai! Que susto! Ai! O dia que eu vou precisar de ajuda, vocês me ajudam, mano! Na moral! Não é brincadeira, não! É só foi essa brincadeira! Eu já vou avisar todo mundo, né? Vai ajudar assim! Ai! Qual que eu caí? Mano do céu! Qual que eu caí de boca no chão, ó! Ai, foi sério! Eu vou descer assim, ó! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ela tá nervosa! É sério? É brincadeira! É! Ela achou que ela... É brincadeira! Ela achou que ela... Que ela tinha passado... O paninho aqui... Daí tava onde? Ela... Ela até chorou! Ela chorou, viado! Sério? É brincadeira! É! Agora a roupa aqui de demissão... Você que vai limpar a casa! É! É que a última vez deu pior! Eu falei... Ela tava junto! Foi sem querer! Desculpa! Não foi por... Não! Não! Até eu assustei! A sensação do meu coração... Foi a mesma coisa que ele fez... Continuou com essa minha filha, mano! Certo? Não! 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 Tá nervoso! Olha lá! Eu vou te pagar um açaí! Ah, cara! Eu te pago um açaí, sim! Foi sem querer! Você gosta de cerveja, açaí! Não! Brincar! Mano do céu! 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 Mas já calma tem isso aí! Eu vou ali! Ele tá feito uma ro! É! Sou um ator! Falei que sua trollagem ia dar impacto! Foi culpa de sua! Que vocês queriam! E eu só fiz! Mano, essa trollagem foi muito boa! Não tinha meio mundo aqui embaixo! Não sobrou ninguém! Mano, na moral! Mano, deixa eu só perguntar uma coisa no seu vídeo! Tem medo, mano? É que mano, esses bagulhinhos são fotos! Você acabou de fazer! Também quando o meu filho também era doido! Era mais molecão! Não namorava nada! E eu só pulava! Porque eu tava com a gaiola! Aí um dia tinha um obstáculo desse aqui, ó! E eu vim correndo um único obstáculo! Leu pra irmã? Você veio com o pé só? Eu vou pular isso aqui! Viado, que eu fiz assim e me roscou o pé! Viado, eu dei um mortal assim, ó! Eu caí de frente, ó! Imagina assim! Eu virei um mortal e caí com o pé da gaiola assim, ó! Não batia a gaiola no chão! É! Porque como tá muito sensível, rapaziada! Igual quando eu já tava no chão, você viu que eu comecei a gritar! Eu não desci a perna, mano! Porque, tipo, fica... Você fica tipo... Como que eu posso te dizer? Na hora que... Tá medo? Não, tipo, quando caiu o seu celular! Sabe quando você vai tentando pegar? E você não deixa cair? Porque é uma coisa muito preciosa! Eu acho que é a mesma coisa! O joelho você não vai deixar bater o... Não! A gaiola! Ah, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Eu vou pedir desculpa pra moça que tava ajudando em mim pra casa aqui! Porque ela realmente ficou preocupada! Eu tava passando pano! Passando pano na escada ali! Pensou que eu tinha escorregado por culpa dela! Me perdoa! Ficou pro mal! Ela é só meus amigos que eu queria trolar! Aí pegou todo mundo! Até tirenho, coitado! Mano! Se vocês gostaram dessa trollagem, deixem muito seu like! Se inscrevam no canal! Se você não for inscrito, demorou? Deixa ideia de trollagem aí, ó! Porque o rapaziada parece que vai pegar eu agora! Valeu! Falou! Fui!